Vou tentar fazer em 8 minutos, se demorar mais tempo, peço desculpa. Ok. O tema da minha apresentação é... Quem precisa de Store Procedure? Ah! Uma pessoa! Duas, mais! Ok. Quem já, uma vez, utilizou uma Store Procedure? Ok. Quem utiliza os coelhos ditos normais? Aqui. De vez em quando. Para fazer Store Procedure. Para fazer Store Procedure. É isso. Ok. Vamos descobrir aquelas coisas fantásticas que acontecem dentro do SQL Server. Eu, quando descobri essa temática que vou apresentar, a minha cara ficou mais ou menos assim. Go. Ok? Ok. E eu vou tentar transmitir isso... Já tens um WTF neste minuto. É, sim. Os próximos 5 minutos eu vou falar também. Ok. O nome que é o Bruno Lopes, que vai ser a vítima principal dessa apresentação, não conseguiu pronunciar. É Nikonoi Kibala. É muito simples, muito fácil, muito português. Eu sou, por acaso, porque o Microsoft queria dar a um outro gajo no prêmio, mas deram-me por engano, eu sou MVP em SQL Server. Também tenho o MCATP, ainda não sou o líder e fundador da comunidade de SQL Server, quem não conhece é uma comunidade tal como o Neto Ponto, faz encontros mensais, existe já um ano e maio, e nós fazemos encontros aqui. Tipicamente nas terças-feiras, à tarde, à noite. E candidámos umas pessoas tipo o Alejandro Leguizamo, depois... Alan Berry. Não, não. Kellen Duane, quem conhece Kellen Duane? Ok. Pronto. Eu acho que é ficar em maio, dar uma apresentação privada, depois o Kellen Berry, o Brent Osargo, estão simples. Ok. Quem quiser, depois visite o site... Nikonoi Kibala, também vai ter. Sim, sim. Ok, sou o mentor regional de organização chamado de PAS, que é a organização patronal da SQL Port, é uma organização que chama-se Professional Association for SQL Server, une todos os grupos de utilizadores profissionais por todo o mundo, ok? E trabalham nessa casa maravilhosa, ainda. Ok, a agenda de hoje é Query Analyzer, os queries, também conhecidos como AdHoc, depois parametrização simples e forçada, store procedure, memory e para acabar, em onda do Virgílio e o Raposo, chai-se de Igor. Ok, uma citação necessária, que é Java é bom e Java é ruim, ok? Mas o que é que isso tem a ver com a SQL Server? Não tem nada. Query Analyzer. Quem sabe o que é Query Analyzer? Levanta o braço. Ok. Quem sabe aquilo que o Query Analyzer faz? Epá, uma vasta maioria, fantástico. Mas o que parece que é um porto? Só, diz. Mas o que parece que é um porto? Eu queria convidar esse senhor chamado Paulo para ajudar-me na apresentação, caso for necessário, está bem? Ok. Resumindo, nós temos um Query, o Query Analyzer vai analisar o texto do Query, vai compilar ele, vai gerar um plano de execução. Mas existem dois tipos de planos, um plano lógico e um plano ligado ao hardware, à maneira como vão ser buscados os dados do discurismo ou de memória. O mais importante é um plano que ele vai gerar em termos lógicos de processamento. Nós não vamos fazer muito do deep dive. Depois de gerar esse plano, o que é necessário vai seguir e executar todos os passos desse plano. Ok? Memória. Quanto memória necessário para a SQL Server? Quem sabe? Muita. Muito bem. Quanto mais você quer? SQL Server, tal como o Tepishmode canta, I just can't get enough, I just can't get enough. Isso pode-se perceber bastante crítico, e é. Mas, a simples verdade que eu vou comprovar, comprovar mesmo, que é, SQL Server sempre precisa mais de memória. Ok? Isso é importante saber. Queres é pouco? O que é que nós temos no programa? Demo. Vamos a isso. Eu vou abrir o SQL Server Management Studio. E vou explicar aqui o que é que eu estou a trabalhar. Todos conseguem ver aqui. Bem? Ok? Eu tenho uma tabela muito simples, chamada Treinadores, onde é que eu meti alguns personagens desde José Mourinho, inclusive... Jason Bieber. Já notaram que ele conhece, que ele conhece os muitos todos. E o seu arco? Não é importante. O que é que é importante é perceber o que é que acontece quando nós executamos um simples QE. Ok? Eu tenho aqui um... Vou fazer primeiro uma coisa chamada DBCC Free Procast. todos juntos. Toda a gente conhece? Ok? Isso é uma coisa que vocês devem lembrar. nunca executar em ambiente de produção. Ok? Vamos juntos, todos juntos. Nunca executar em ambiente de produção. Porquê? Porque vai chegar um DBA, um developer de aplicação e vai fazer... Ai ai. Porquê? Porque que isso... Vai fazer ai ai? Vai fazer assim... Ai ai! Isso não é ambiente de produção, por isso eu vou arriscar. O que é que esse procedimento faz? Essencialmente limpa toda a memória de caixa. Ok? Quando nós estamos em um ambiente de produção, nós temos muitos QE a curar. Nós arriscamos cancelar alguns desses QE para não... Para além de gerar outros problemas de performance. Ok? Então, eu vou avançar isso aqui. Espera, eu limpa a ver com a possibilidade de caixa. Como? Limpa também que a possibilidade de caixa. Há riscas? Pode acontecer? Uma vaca ou qualquer? Não parece lógico, mas parece hoje. Há muita coisa que não parece lógica. Não parece hoje. Ok, já ingressa aqui no Microsoft. Sabe, pessoal, isso não parece hoje. Ok. Está na documentação em uma feature. Exatamente. Ok. Todos notam que eu executei esse QE. Correu muito bem, tudo ótimo. Agora, eu vou executar um certo QE. É aqui. Isso pode. Claro. O que é que esse QE faz? Ele junta vários DMVs para me mostrar um top sign dos QE planos, filtrados pelo tipo das QE que eu vou executando e para mostrar aqui o que acontece. Ok. O resultado. O resultado. Ele dá-me a mostrar o conteúdo do QE que eu executei. Eu defino o tipo desse QE que é DOG. E eu vejo que isso é um plano compilado. Está tudo bem. Então, o tamanho é 32K. Nada especial. E nós podemos ter, depois, consultar o QE que é. O que é que acontece? Ele pergunta do A. Se eu executar mais uma vez esse QE. Eu vou executar. Vou consultar. O user count se mudou de 1 para 2. Ok. Fantástico. E agora, se eu executar esse QE, eu vou selecionar o QE pela terceira vez, o que é que vai acontecer? Alguém adivinha? Três. Ha, ha, ha. Eu enganei-vos. Eu incluí mais um caráter aqui no próximo domingo. E isso foi a minha grande traição. Vocês estavam a gostar de me soltar. Quem é só estou atento? Sim. Mas, repara uma coisa. Não está esperado. Que eu tenho um QE plano diferente. Eu gastei mais 32K em nada. Esse plano, se consultar o bit por bit, ele é igual ao plano anterior. Significa, se nós mudamos, não seja, um caráter, acrescentamos alguma coisa, o SQL query vai gerar mais uma vez no plano. Então, eu vou fazer um exemplo. Eu ontem estava a ajudar uns colegas com problemas de performance da SQL Server, e aconteceu que eu consultei qual é a dimensão dos queries. Um joint simples chegava a ter um 900K. Significa que eu posso executar um query três vezes e nove megas, foram-se embora. Engraçado. Então, vamos investigar um bocadinho mais. E se eu, aqui, executar um query com o WER, o que é que vai acontecer? Mais um. Fantástico. E, assim, vai continuar. Cada query, mesmo se eu, por exemplo, aqui, solucionar o comentário, vai dizer, ok, olha, tu, tu acrescentaste. Vocês estão a ver como é que eu estou a ocupar memória. É uma capacidade, e se eu vou alterar uma letra, mas a dimensão do query vai ser igual. O que é que acontece? Mais um plano. Cada vez, cada execução de query que vocês fazem, vai gastar memória. Pergunta do ano. Há uma maneira para resolver isso? Usar a etc. Existe uma coisa para o Idris Pérez. Quem é que você está nisso? Ninguém. Eu quero falar um bocadinho mais de memória. Ah, falo bastante. Em termos de memória, como isso é grave, parece, não é? Isso são dados que vocês podem ler e fazer análise. Isso é quantidade de memória que os planos de execução podem ocupar. Notem que, entre a SQL Server 2005 SP1 e a SQL Server 2005 SP2, há uma enorme diferença. Vocês devem tentar promover as vossas Service Packs por cima da SQL Server, mais à frente possível. Ok? E, agora, vai ser uma pergunta muito engraçada. A SQL Server Express, qual é a quantidade máxima de memória que vocês podem ter? Qual é a quantidade de memória que pode-me ser ocupada pelo plano de execução? 75%. 75%. Por isso que eu estou a dizer, a memória tem que ser constantemente aumentada. 4 GB... Se vocês estão a trabalhar com 32 bits, vocês estão fora de moda, vocês devem migrar, nem seja por questões de quantidade de memória que pode ser alocada para estes processos. Ok? Uma novidade, em 2008, Microsoft implementou uma funcionalidade avançada que está escondida, que pode melhorar a situação com os planos de execução. Ok? Vamos dar uma olhadela. Quem conhece, aqui, eu só aqui fiz um cálculo de quantidade de memória. Se nós executarmos 4 coelhas por segundo, que é nada especial, se 4 coelhas select, insert, qualquer, 4 coelhas por segundo, durante um dia, qual a quantidade de megabytes, que nós vamos gastar 10 GB? Assustados? Qualquer um fica assustado. Agora, quem conhece esse Store Procedure, esse Pack Configure, ok? Show Advanced Options. Isso, temos que executar sempre o Reconfigure. E existe uma opção, logo a seguir, nas opções avançadas, que é Optimize for Ad-Hog Workloads. E vou ativar ela. E vou fazer Reconfigure. Ok? Vamos voltar nas nossas coelhas. O que é que vai acontecer? Vai ser mais forte. Vamos verificar. O que é que aconteceu? Eu executei isso. Compiled Plan Stab. É um Stab, que é um Stab, que é um Skeleton de plano de execução, que vai pesar, tipicamente, entre 216 a 350 bytes, em vez de 32 K, ou 1 megabyte, ou ainda mais. Eu vou executar esse Query com mais cores, simplesmente para obrigar o SQL Server a pôr mais humilhamento no cache. Mas, ok, ele não consegue evitar, porque uma diferença, ele não tem um Analyzer que vai analisar semanticamente o Query e identificar. Isso levava muito tempo, porque o tempo da preparação e execução é indizível. Mas, ele apenas cria um Stab, ok? Que é 300 bytes. Em comparação com verdadeiros planos de execução, isso é muito, muito eficaz. Em termos de performance, isso acontece que ele cria um Stab, mas cria um Query. Ele não guarda um Query, ele guarda o Stab. A partir de qual, eu vou mostrar isso, se eu executar outra vez, o mesmo Query, igualzinho, ele diz, olha, tu estás a tentar aproveitar o Query, então agora, acima é que eu vou guardar. Ele tornou esse Query agora, guardou um plano, já não guarda o Stab, ok? Mas, se nós temos múltiplos Queries, que mudem a ideia, 1, 2, 3, ou date, time, que sempre se altera, ele vai guardar apenas Stab. E isso vai fazer diferença enorme. Eu tive uma sessão de Deep Dive com Paul Randall e Kimberly Tree, e uma coisa que eu partilho cá, que ele contou sobre esse problema, eu uma vez implementei para um cliente governamental, uma só por sítio que andava a limpar os planos de execução, e todos os problemas ficavam resolvidos. Paul Randall, Sintab. Qual é a solução quando a vossa memória, isso chama-se Memory Pressure, está a escutar os vossos recursos? Vocês podem implementar um procedimento que vai analisar aqui vários parâmetros, vocês podem explorar esses DMVs, e não seja pelo nome, pelo tipo de Query, um job que vai depois fazer a limpeza das coelhas. Sejam em seis horas, três em três horas. Mas é uma solução para resolver o problema de memória. Ok? Não, porque não é possível. Não. O ex-pelo-servo vai sempre guardar. Quando nós ativamos essa opção, nós temos mais hipóteses de ocupar memória. Isso é uma razão para que qualquer DBA devia logo dizer upgrade de 2005 para 2008, em termos de performance, sem fazer mais nada. Ok? Perguntas? Não existe um garbage collector aí para hoje? Que eu conhecia, não. O garbage collector é só para MVC. Não, não. Os pontos ficam interessantes? Até não criar-se, ele não ocupar todo o tempo, e depois entrar aos novos planos, e os planos mais antigos vão saindo. Ok? Mas ele também tem uma lógica que não é documentada, mas naturalmente o número de... Aqui é 300 milhões, esse vai ficar. Outra coisa do qual eu queria falar é parametrização. Eu vou só gastar 5 minutos do vosso tempo para isso, só vão mostrar uma diferença em relação às outras execuções. Tem dois. Tem dois? Ótimo. É suficiente. Ok? S-query é simples e ele pode ser parametrizado. O que é que é parametrizado? Parametrizado, ele faz prepared. O tipo, ele gera o plano que ele depois pode aproveitar. Ele não tem que gerar cada vez esse plano. Ele vai reaproveitar esse plano. Ok? Vocês aqui, por cada base de dados, podem ir às propriedades, às opções, e ver a parametrização. Simples ou forçada. Forçada é bastante intrusiva, mas quando vocês têm aplicações tipo Entity Framework, ou como é que chama, SharePoint, ou coisas desse género, vocês podem analisar os rossos com eles e chegar à conclusão. Olha, se eu fazer, forçar esse que eu serve, ele vai parametrizar muito mais que eles. Em termos de performance, em termos de memória, isso vai dar um impacto enorme. Ok? Agora, próximo... Como? Como? No seu ecto, havia a diferença que eu não ia pela um stream e não utilizava o like, mas eu utilizava um int, um time int aqui, e igual. É mais simples para ele identificar esse tipo de queries. Se eu for que tivesse a mesma query, mas se o iBus for que ele vai reutilizar o plano, ou vai... Ele vai reutilizar o plano. Só porque tem o where, ele tem desde select from, é igual, o where é tudo prepared. Tem o where e não está o like. Ele não usa o like, é um tipo que ele consegue optimizar. Mas a indiferença entre simples e force, é que no force, há vários outros tipos de dados que ele consegue analisar, ou tipos de joins que ele consegue parametrizar. em relação ao store procedure, eu só vou... Não tem nada a ver com aquelas outras coisas, mas que eu tenho que ver aqui na área. Ok. Só em memória. Eu vou executar o store procedure, só para mostrar qual é a diferença. Dois, um, três, quatro, um espaço, cinco. Vamos ver como é que está o estado. Um plano da execução. E seis vezes. Sentiram uma diferença? É o mesmo que ele. Isso também tem problemas, que eu não tenho tempo para entrar e explicar como um plano ineficaz. Se nós, aqui, essa store procedure, para alguns valores, vai buscar 10 registros e para outros, 300, nós não queremos utilizar o mesmo plano. Mas existe uma opção que no final do query vocês podem pôr option, recompile. Vocês podem recompilar e, a partir de 2005, dentro do store procedure, vocês podem recompilar tanto no nível de statement como a store procedure por completo. Ok? Depois também não teremos partido dessas fatagens, não é? Sim, mas, se tu pegas num plano, inibitivo de execução, a memória é que é seu lixo. Se tu vais fazer um índice SIC de 300 mil registros, pode. Não. Não dá. Optimização, logo, eu vou disponibilizar todas as coisas, mas logo, aqui, vocês têm essas opções. Naturalmente, nos grandes casos, os developers não chegam lá até esse nível de permissão. Isso tem que ir até a DBA. Isso é só um aviso. Ok, as diferenças, quero agradecer os potenciadores à nova base Microsoft, que, de facto, sem eles, nada disso seria possível. Também quero agradecer as pessoas que, de facto, esforçaram-se imenso para organizar a cidade do evento. Para reduzir os índices. Ah, mas isto é possível. Também, isso não agradece, só acontece automaticamente. E bem, e lembrando o Justin Bieber, perguntas? E este tipo de utilizações funcionaria no SQL Azul? Não sei. Não sei. Dico, a resposta a essa pergunta é não. Não percebi? A resposta a essa pergunta é não. Mas temos as exceções que temos a impressão. Isto implica alterações à configuração dos motores e algumas das escalas vistas que o Nico mostrou ali nem sequer estão disponíveis para a SQL Azul. Pode-me ser que estou... Ou seja, a resposta é que é... Não há... 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 Nem... 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 Tudo o que tem a ver com... com descobrir, query plan, query execution plan, tudo o que tem a ver com ver queries em que você está no nosso dados, com alterações que precisam de permissões de quais tímel, esqueçam o que eu já fiz. Então, todas as alterações que eu fiz é do lado do meu SQL normal para testar. Neste caso, não é... Deverei ter que fazer também no Azul? Não, não correr as DMVs, por exemplo, este tipo de... Este tem boas práticas devem ter que seguir no Azul? Não, não tens acesso a fazer este tipo de coisa. Tudo bem, ok, não tenho acesso para saber isso, mas eu estou... Essas boas práticas que eu vou fazer no meu servidor no SQL Express, ou seja, será que é também as deves seguido no SQL Azul? Depende. Depende. Certas flex, não pode lá... Tipicamente, depende. Sim, mas para esta aqui dos áreas, é como se fosse conseguir até para o SQL, é que se queira sim. O vídeo é zero, eu continuo, eu nunca utilizei a Azul, mas ainda hoje, numa conversa, ouvi dizer que Torque Procedures, eles não entram numa vantagem de espaço ocupado, que é o desconto vamos dizer assim que é o SQL Azul, tá? Tu podes meter eles sem conta. Elas podem ocupar lá de largos megabytes e Microsoft não vai incluir num ponto de espaço que tu tens lá. o único espaço que é ocupado. Não, a ti, eu disse isso, a mim foi dito por outra pessoa, o único espaço que é contabilizado para a ocupação das databases da Azul, é o espaço relativo aos dados. Ou seja, nada que seja espaço de logfiles, nada que seja espaço de execution plays, nada disso conta para aquilo, nada disso conta para aquilo que é pago. Ou seja, se não conta para isso, não há condições para acelerar. Então podemos gastar de memória à vontade. Podemos fazer as férias erradas. Não, poder, poder pode, mas para depois o servidor desligar e dizer assim, é pá, depois olha, está-se aqui Então as boas partes devemos seguir dentro do nosso servidor como no Azul, dá jeito. Quando nós estamos a falar dele desligar, estamos a falar do que estamos a fazer de férias extremizadas. Porque, parei-te um pouco aqui, que é, enquanto numa solução como nós, que é o server normal e que nós temos alta capacidade para a utilização dos motores, ok? A carga, muitas vezes, está sobre a base de dados. A carga, o peso, o excesso, está sobre a base de dados. Então, não a grande como no Azul, o paradigma vai em um local. Ou seja, o consumidor deve estar na parte condicional e a base de dados é fazer o mais rápido possível. E o fundamental nos dentes de performance é que fazer inserções no Azul é ligeiramente mais direito do que fazê-los no Ascle Server, mas, tudo o que seja select, acesso a dados e recolha de informação no mundo, é mais rápido correr no Azul do que correr no Asclever. porque está preparado para a base de dados. Agora, a base de dados é só para a base do Daniel Selec, não é do? Teoricamente, não é do? Só na questão de ela ficar pré-compilado, porque isso aí é a regra imposta mesmo, ok? A pré-compilação é a regra, para se desfuncionar. quem quiser perguntas aos meus contatos estão lá, metam as perguntas e... Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.